As lojas do Centro Comercial de Teresina e também as dos shoppings da capital estarão fechadas na segunda-feira. O feriado dos comerciários foi uma garantia dada aos trabalhadores do setor em convenção coletiva. Tentamos fazer com que esse feriado pudesse mudar para outra data, mas por causa de todo um período ainda de muita dificuldade que todo o comércio vem passando ainda, seis meses fechados, muitas restrições, queríamos poder estar abertos, mudar para outra data, fazer outra negociação, mas tivemos que manter nessa mesma data. Já no dia seguinte, 26 de outubro, o comércio de Teresina retorna ao funcionamento em horário normal. Tudo volta ao normal, o funcionamento das lojas do shopping, dos centros, dos bairros volta ao normal e fazemos o convite aos clientes que venham às lojas, comprem no comércio local da nossa cidade para podermos conseguir gerar emprego e mais renda, para assim conseguirmos ainda crescer.